O que é que é? Eu sou todo quebrado. Isso é ressaca. Bebeu tudo que podia, que não fugiu ontem à noite e não me fez passar vergonha. Cala a boca, Catalina. Está todo mundo comentando a presepada de ontem. Você não tem um pingo de vergonha mesmo. Não tem pena nem de mina e dos seus filhos. Mandeca nessa boca, droga! Olha pra mim, Léo. O que foi que eu fiz de errado, hein? Por que você só me agride? Me humilha? Você quer saber por quê, Catarina? Quer mesmo saber? Porque você é um lixo. Você não é nada. Não tem nenhuma serventia. Porque você não é uma boa dona de casa. Nem cozinhar direito você sabe. Não é boa mãe. A sua filha... De 16 anos ficou grávida. E não sabe quem é o pai. Você, Catarina... Não é mulher pra mim. Nem na cama. Eu te adoro, Catarina. Eu te adoro. E te sustento. Porque eu tenho... Pena de você. Eu tenho pena de você. Porque se eu te der um pé na bunda, minha filha... E te botar no ouro da rua... Você não sobrevive. Porque você... É uma merdinha. Você... É uma... Merdinha. Minha filha, você não precisa passar por isso. Você não tem que passar por isso. É só você dizer... Não quero mais. Eu boto esse cara pra fora daqui... E você se livra pra sempre desse inferno na tua vida. Nunca que eu deixe um homem bater em mim. Eu mato o que fizer isso comigo. Vamos embora daqui, mãe. Vamos. Vamos morar com o vovô e com a vovó. Vamos. Vamos sair daqui. A senhora é... Muito, muito, muito melhor que todas elas. Acontece de novo. Recomece quantas vezes for preciso. Isso não é vergonha nenhuma. Domenico. Recolhe todo o seu material. Põe dentro da mochila, pô. Você calça um tênis e pega um casaco? Nós vamos pra casa do seu avô? Vai pra onde? O lixo. A mulher que não tem serventia. A que não é boa mãe. A merdinha. Ela vai embora dessa casa hoje. Acabou. Chega, né? Acabou. Você... Você não vai a lugar nenhum. Eu vou, sim. Eu vou. Pra não cometer uma loucura. Calma, Catarina. Calma. Vamos conversar. Vamos conversar. Anda, Domenico. Vamos conversar. Vamos conversar com a minha mãe. Catarina. Catarina. Não vai fazer nenhuma besteira. É da pra volta.